No curso desta semana você vai aprender sobre a base jurídica das migrações internacionais e do direito brasileiro. Quem apresenta o curso é a professora, doutora em Direito Internacional, Carolina Claro. Ela fala também sobre os direitos humanos e as migrações e o meio ambiente. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá a todas e a todos. Nós chegamos hoje na nossa quinta aula sobre migrações internacionais e hoje o tema será migrações e meio ambiente ou o tema dos refugiados ambientais. Mas antes de falar o que são os refugiados ambientais, antes de entrar no arcabouço jurídico sobre esse tema, eu vou dar um contexto geral para vocês sobre as migrações ambientais. As migrações relacionadas ao meio ambiente existem desde os primórdios da história humana. Como eu falei lá na primeira aula, a migração sempre foi considerada uma forma de adaptação das sociedades. Então sempre as pessoas buscaram se adaptar ao meio ambiente ou à situação onde viviam justamente para ter uma melhor qualidade de vida. E a questão ambiental sempre foi motivo de migração. Por que então esse tema é mais debatido hoje? Qual a novidade desse tema? O tema em si não é novo. Os migrantes ambientais ou refugiados ambientais ou migrantes ambientalmente forçados sempre existiram então na história da humanidade. O que é novo é a proporção, a quantidade de pessoas que migram nos últimos anos, nas últimas poucas décadas, por razões relacionadas ao meio ambiente. Vários são os motivos pelos quais a proporção é maior. Primeiro, nós temos um número maior na população mundial, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Nós temos uma sociedade de consumo grande, nós temos práticas muitas vezes não sustentáveis que não respeitam o meio ambiente, por isso a interferência antrópica ou a interferência no homem no meio ambiente, ela tende a causar mais problemas ambientais e esses problemas ambientais trazem situações, eles trazem causas também humanas. Eles influenciam na nossa vida. Então, além de nós termos uma população mundial maior, nós termos uma sociedade de consumo maior, nós temos uma dinâmica maior com relação ao meio ambiente, nós também temos uma situação de migração relacionada a desastres naturais. Esses desastres naturais ou desastres também ambientais, eles são situações que ocorrem ou pela interferência antrópica no meio ambiente ou o homem, nós, humanos, interferimos nos ciclos naturais do meio ambiente a ponto do meio ambiente se transformar e ser nocivo para nós mesmos, a nossa vida não ser mais possível naquele local. Uma outra situação também relacionada às migrações ambientais é que os próprios ciclos naturais da terra, os ciclos geofísicos, os ciclos bioquímicos da terra e do próprio meio ambiente, também podem ocorrer e ocasionar migrações, ocasionar desastres. Mas desastres só vão ocorrer, segundo vários autores, vários estudiosos lá das ciências ambientais, eles vão ocorrer, se ocorrer um dano para as pessoas. Por quê? Porque mudanças ambientais são extremamente comuns. Elas ocorrem de acordo com ciclos naturais, como mencionei, e também, claro, pela interferência antrópica no meio ambiente. Mas as mudanças globais naturais, elas também ocorrem de tempos em tempos, e no próprio ecossistema, enfim, com maior ou menor intensidade. Então, esse tema, essa forma de adaptação do meio ambiente para com ele mesmo, dos animais, da flora, da fauna, ela já é também conhecida das espécies. Agora, um desastre ambiental ocorre quando há, então, segundo alguns estudiosos, quando há o impacto humano no meio ambiente. No ano de 2013, foram feitos alguns estudos, na verdade, vários estudos que são feitos a cada dois anos sobre desastres ambientais no mundo. E 2013 e 2014 tiveram números muito altos de desastres ambientais, de situações que ocorreram tanto pela interferência antrópica quanto pelos ciclos naturais da Terra, com relação às situações humanas, aos impactos que isso causa na vida humana. Então, para vocês terem uma ideia, nesses últimos anos, mais de 90 milhões de pessoas se deslocaram, migraram por questões ambientais, somente num desses anos considerados. 2014 foi mais ou menos 96, segundo IDMC, que é um instituto de pesquisa internacional, que fala sobre migrações, tanto sob perspectiva dos desastres, quanto sob perspectiva dos refugiados, ou enfim, pessoas que fogem por conta de conflitos. Então, é extremamente importante se pensar, para o direito, como proteger essas pessoas. Por que os refugiados ambientais existem? Porque nós interferimos no meio ambiente, nós temos um consumo excessivo, o ambiente tem o seu próprio ciclo que pode mudar e interferir na vida humana, e também nós temos, pela interferência antrópica, a chamada mudança climática. As mudanças climáticas, elas são causadas também pela interferência antrópica no meio ambiente, quanto pelos ciclos naturais geofísicos da Terra. Acontece que a mudança e variabilidade climáticas trazem para a gente também efeitos, trazem efeitos para a vida humana. Por isso que eu costumo dizer que os migrantes ambientais, que eu prefiro chamar de refugiados ambientais, eles podem ser subdivididos em algumas categorias. Eles podem ser refugiados ambientais, amplamente falando, então, no lato senso, são quaisquer pessoas que migram em razão de situações ambientais danosas a sua própria vida, às vezes para salvaguardar a sua vida, integridade física, e às vezes para buscar melhor qualidade de vida fora do local de origem, seja essa migração interna ou internacional. Costume dizer, além do refugiado ambiental, que nós temos o refugiado do clima, o refugiado climático, que são aquelas pessoas que são compelidas a sair do lugar onde moram por questões relacionadas à mudança e variabilidade climáticas. E também os refugiados da conservação, que são aquelas pessoas que são obrigadas a sair do lugar onde moram porque foi criada uma área de proteção ambiental, uma unidade de conservação, enfim, as políticas públicas colocaram situações em que a preservação ambiental não pode carregar vida humana naquele ambiente. Então, para se preservar um determinado local, aquelas pessoas precisam migrar. Também há outras formas de migrações relacionadas ao meio ambiente. Por exemplo, os grandes projetos de desenvolvimento na construção de barragens, quando se muda o curso de um rio para escoar em outro lugar, também esses impactos ambientais podem causar migração humana. Outras situações, por exemplo, o caso do Césio em Goiânia, na década de 1980, ele também foi um desastre, uma situação radiológica que causou problemas ambientais e que, de uma certa forma, interferiu na migração humana. Interferiu muito na saúde das pessoas e também há uma ligação, mesmo que um pouco tênue, mas há uma ligação com a mobilidade humana com os incidentes radiológicos. Ucrânia também na década de 1980, enfim. E uma situação de desastre extremamente recente que está na pauta desde novembro do ano passado, que foi a situação da cidade de Mariana. Em Mariana, uma das barragens que é administrada pela Samarco, pela empresa Samarco, ela se rompeu e levou lama e dejeto para todo o curso do Rio Doce, destruiu bairros inteiros ali na região de Mariana, em Minas Gerais. E, obviamente, isso traz prejuízos econômicos, prejuízos sociais, psicológicos, de toda sorte, e também pode causar migração humana. No caso dos locais mais atingidos, as pessoas necessariamente têm que migrar. Eles saem de onde moram por conta daquela situação ambiental. não causada por elas, e não causada pelo meio ambiente, mas por um erro humano ou um erro de estrutura, que fez com que essas pessoas não pudessem mais morar onde elas moram. Então, os refugiados ambientais, eles são pessoas que migram por motivos relacionados ao meio ambiente. Sejam eles causados pelo homem, interferência entrópica, ou sejam eles naturais. Também uma outra distinção importante, são movimentos migratórios de refugiados ambientais, ou de migrantes ambientais, causados rapidamente, nós chamamos de início rápido, nas ciências ambientais, início rápido, que são aqueles terremotos, maremotos, são aquelas situações ciclones, tufões, em que pode haver uma previsibilidade, mas essa previsibilidade, às vezes, não é possível pelos sistemas de alerta, pelos sistemas de monitoramentos geológicos do país onde ocorrem. Então, a situação dos refugiados ambientais, a migração induzida pelo meio ambiente, ele pode ser de início rápido, e nessas situações de início rápido, há bastante comoção internacional. Por quê? Quando nós percebemos ou vemos noticiado que houve um maremoto, um terremoto, mesmo num país longínquo, a ajuda internacional costuma ser rápida. Por isso que os refugiados ambientais, as pessoas que migram por desastres, de início rápido, elas tendem a ter mais resposta humanitária, do que, em contrapartida, os refugiados ambientais de causas ambientais de início lento. As causas ambientais de início lento são aquelas que levam anos, às vezes décadas, para acontecer. São os low onset, que são as mudanças que podem ser tanto climáticas, quanto podem ser mudanças ambientais causadas pelo homem ou pelos ciclos naturais da terra. Essas questões de início lento, por exemplo, erosão dos solos, uma desertificação, elas trazem também fatores de migração que devem ser consideradas. Um caso bastante interessante é de migração ambiental causada por início lento, é do lago Chad, no Chad, que fica na África, e ele circundava vários países. Esse lago secou, eventualmente secou, e houve a migração de pessoas, porque as pessoas viviam em torno do lago e tinham suas atividades econômicas em volta daquele lago. Essa e várias outras situações, a desertificação ocorrida naturalmente ou por alguma interferência antrópica que ocorre no meio ambiente. Também outra situação bastante comum são das pequenas ilhas, que têm um processo natural de erosão, mas que com exploração econômica, principalmente turismo, acabam tendo maior degeneração do seu meio ambiente, das suas costas, e diminui-se o espaço geográfico no qual as pessoas podem morar. Um caso bastante interessante, enfim, e bastante comentado, pelo menos, pelas pessoas que trabalham com esse tema de refugiados ambientais, que trabalham com questões ambientais de uma forma geral, é a questão das pequenas ilhas, as ilhas de baixa topografia, principalmente as ilhas do Oceano, os Oceanos Índico e Pacífico, em que essas ilhas são extremamente baixas e as pessoas não têm lugar para migrar. Elas não podem se abrigar em locais altos justamente porque não há elevação. Então, o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas eventualmente vão se tornar migrantes. Migrantes internos, se eles conseguirem ir para outras ilhas, as ilhas Maldivas, por exemplo, eles podem ir para outras ilhas, mas e se as ilhas não forem mais habitadas, ou se não tiver mais condições de se habitar aquelas ilhas, se as ilhas se tornarem próprias para a vida humana? O que vai acontecer? Essas pessoas vão se tornar migrantes internacionais. E aí é que entra o problema. Por quê? Justamente porque o direito internacional não tem proteção específica, como nós veremos nessa aula, sobre refugiados ambientais no cenário global. Por conta disso, o tema dos refugiados ambientais, ele perpassa todas as áreas do direito. Eu mencionei para vocês algumas questões ambientais. Essas questões ambientais podem ser internacionais, de direito interno, de direito internacional, e também a situação de proteção enquanto migrantes. Agora nós vamos à primeira pergunta dos nossos estudantes. Quem são os refugiados ambientais? Quem são, então, os refugiados ambientais? Refugiados ambientais são refugiados não convencionais, porque eles não estão descritos na Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados de 1951, como eu mencionei na aula passada, e mencionei brevemente também na primeira aula. Eles são migrantes forçados, interna ou internacionalmente, temporária ou permanentemente, em situação de vulnerabilidade, e que se veem obrigados a deixar sua morada habitual por motivos ambientais de início rápido ou de início lento, causados por motivos naturais, antropogênicos, ou pela combinação de ambos. Então, os refugiados ambientais nada mais são do que migrantes forçados por quaisquer motivos ambientais, como foi mencionado anteriormente. O fato deles serem não convencionais é justamente porque, no artigo 1º da Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados, ele diz, Para fins da presente Convenção, refugiados são pessoas que, e aí traz os cinco motivos de perseguição, que dão, então, a tona da Convenção de 1951. Nesse sentido, é bastante importante enfatizar os motivos pelos quais os refugiados ambientais existem, e também que a sua nomenclatura é muito controversa no direito internacional. Os pontos de Bom, em 2009, discutiram que refugiados ambientais não podem ser assim chamados justamente por não se encontrarem dentro da previsão de refúgio da Convenção de 1951 sob Estatutos Refugiados. Ao invés de refugiados ambientais, então, eles sugeriram migrantes ambientalmente forçados, migrantes ambientais e outras nomenclaturas que não interferissem na concepção de refúgio. No entanto, eu acredito que, pelo fato de a Convenção não ser um instrumento jurídico que vá captar somente ela a situação de refúgio, ou seja, ela já diz no início, lá no capte do artigo 1º, que, para os fins da presente Convenção, refugiados são pessoas determinadas nas categorias da Convenção de 1951, como expliquei na aula passada. Mas é bastante importante enfatizar também que, apesar de toda essa discussão jurídica, política, de que refugiados ambientais não são refugiados, na verdade, não importa qual a nomenclatura que se dá a eles. Por muito tempo, os pesquisadores que discutiram esse tema, começaram a discutir bem recentemente esse tema, insistiram que refugiado ambiental não deve ser chamado de refugiado justamente por conta da Convenção. No entanto, é importante que a nomenclatura não seja o único motivo pelo qual não se colocam os refugiados ambientais no direito internacional, não se reconhece a categoria jurídica deles e não se protege essas pessoas efetivamente e eficazmente. Então, a questão de chamar refugiados ambientais de não convencionais, e geralmente eu coloco entre aspas essa expressão, é justamente para mostrar que essa definição não está na Convenção de 1951. Mesmo assim, a Convenção de 1951, quando ela foi discutida nos trabalhos preparatórios, algumas delegações tentaram trazer a noção de meio ambiente como aquela que causaria refúgio. Mas vários países foram contrários e por isso a definição de refugiado enquanto pessoa que sofre por motivos ambientais foi retirada da Convenção. Isso não significa que o refugiado ambiental nunca vai ser protegido pela Convenção da ONU Sob Estatutos Refugiados. Pelo contrário, se o refugiado ambiental, o migrante ambiental, como queiram chamar, for inserido numa das cinco categorias de proteção de refugiado, aí sim ele será um refugiado convencional. Eu chamo de refugiado não convencional, enquanto ele não está lá nas cinco categorias da Convenção da ONU Sob Estatutos Refugiados. Agora, se ele se encontrar em situação de perseguição, em situação de migração internacional motivada por um fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opiniões políticas, aí sim esse refugiado ambiental, mesmo que tenha como uma das causas o meio ambiente para a sua migração, será um refugiado da Convenção e protegido segundo os termos dessa Convenção. Agora nós temos mais uma pergunta dos nossos alunos. Existe proteção jurídica para os refugiados ambientais? Sim, existe. Não existe no plano global uma convenção, um tratado internacional que reconheça a categoria de refugiados ambientais ou que proteja como um grupo social específico. Mas quaisquer normas do direito internacional das migrações que eu mencionei na aula anterior e quaisquer normas de direito internacional de direitos humanos gerais e específicas para grupos específicos, mulheres, crianças, enfim, quaisquer grupos, todas essas normas serão de forma geral aplicáveis aos refugiados ambientais. Mas também é bastante importante verificar que apesar de não existir proteção jurídica específica, não existe tanto no direito internacional dos direitos humanos, no direito internacional dos refugiados, no direito internacional humanitário, no direito internacional das migrações, no direito internacional do meio ambiente, no direito internacional dos desastres ambientais e no direito das mudanças climáticas. Apesar disso, existe sim proteção jurídica específica para os refugiados ambientais no plano regional. São dois tratados internacionais que falam, que reconhecem e falam sobre a proteção jurídica do refugiado ambiental. Quais são elas? A Convenção da União Africana para a Proteção e Assistência das Pessoas Internamente Deslocadas na África, a Convenção de Kampala de 2009, ela vai reconhecer os migrantes ambientalmente forçados para fins de migrantes internos e migrantes forçados, os deslocados internos, que são aqueles migrantes forçados e, nesse caso, por motivos ambientais. Então, existe um reconhecimento jurídico e uma proteção específica dentro dessa Convenção. O único problema dessa Convenção é que ela é regional. Então, ela é só aplicável aos países africanos e que são signatários dessa Convenção e também ela é limitada a migrantes internos e não a migrantes internacionais. Agora, uma outra Convenção, Convenção Árabe sobre Regulação da Condição de Refugiado nos Países Árabes de 1994, também menciona a categoria jurídica de refugiados ambientais. Os problemas dela são maiores. Na verdade, não só ela é regional, mas, principalmente, ela não está em vigor na ordem internacional. De toda forma, ela menciona, sim, a existência dessa categoria migratória e desse grupo de migrantes para fins de proteção internacional. Nós tivemos, no direito internacional, alguns avanços recentes de reconhecimento e proteção de refugiados ambientais em instrumentos internacionais não vinculantes, em normas de soft law. Entre eles, nós temos os princípios de Península, de 2013, os princípios de Nansen, de 2011, a Declaração e Plano de Ação do Brasil, de 2014, sobre refugiados, que fala sobre questões ambientais, especificamente mudanças climáticas e outras questões ambientais no seu preâmbulo, e também o Acordo de Paris, o Acordo da COP, do ano passado, de 2015, que também, no seu preâmbulo, reconhece a existência de migração forçada por mudanças climáticas. Não resolve ainda o problema da lacuna jurídica internacional, mas já é um passo bastante grande esse reconhecimento e esse esforço internacional que se faz para reconhecer e proteger os refugiados ambientais. Além disso, alguns países possuem legislação específica que reconhecem refugiados ambientais e os protegem enquanto migrantes por motivos ambientais. São elas Cuba, de 2012, a legislação interna de migrações de Cuba, 2012, Bolívia, 2013, Suécia, 2009, Argentina, 2010, e Finlândia, 2010. Algumas dessas legislações, Argentina e Finlândia, elas colocam os refugiados ambientais dentro de uma categoria mais genérica. Então, ela não é exatamente específica, mas são outros casos que poderiam gerar uma migração e uma necessidade de proteção internacional. Mas, por isso, é bastante importante que a legislação interna também diga respeito aos refugiados ambientais. Cuba e Bolívia, por exemplo, tem as melhores legislações migratórias no que tange ao reconhecimento e proteção dos refugiados ambientais hoje no mundo. Mas, além disso, nós temos também algumas propostas de tratado internacional. São várias propostas. Eu vou mencionar apenas duas que são consideradas as principais por terem um grau maior de elaboração. Uma delas é a CCDP, é a Convenção sobre Pessoas Deslocadas por Meio Ambiente, por questões ambientais. E ela foi imaginada, foi costurada por pesquisadores australianos. A partir do ano de 2008 e mais ou menos em 2010, eles chegaram a algum documento que fala um pouco sobre essa convenção. E também a Convenção sobre Pessoas Deslocadas pelo Meio Ambiente, que é um pouco mais elaborada. Ela é, na verdade, a melhor que nós temos. Ela traz toda uma estrutura de um tratado internacional especificamente sobre refugiados ambientais e ela utiliza a nomenclatura de deslocados ambientais. Além disso, nós temos também propostas de normas de soft law. Por exemplo, declarações da ONU que como os princípios norteadores de deslocamento interno de 1999 para deslocados internos mencionados na aula passada, a exemplo dessa poderia haver uma declaração dessa mesma forma, só que reconhecendo e protegendo os refugiados ambientais. Então, ela serviria de guia para os países e guia para os organismos internacionais, para a sociedade civil, para as ONGs internacionais, para protegerem esses migrantes. e também algumas outras formas de soft law, geralmente fala-se, alguns autores vão falar em resolução de alguns órgãos específicos da ONU, enfim, eles trazem alguma forma de se tentar criar uma nomenclatura jurídica, uma proteção jurídica para tratar do tema dos refugiados ambientais. Por conta disso, na minha tese de doutorado que foi sobre esse tema, eu propus as sete vias de proteção jurídica dos refugiados ambientais diante dessa lacuna que nós temos no plano global e também uma lacuna em várias legislações nacionais, a exemplo da nossa. Então, essas sete vias seriam formas possíveis, claro, de proteger os refugiados ambientais que podem ser utilizadas conjuntamente ou separadamente. uma delas e a mais óbvia seria do tratado internacional. A segunda seria da legislação nacional, então a legislação nacional criando a categoria jurídica de refugiados ambientais e protegendo essas pessoas como tais. Por que que a legislação nacional seria num primeiro momento até mais interessante que um tratado internacional, não desmerecendo pelo contrário o direito internacional? Em geral, não sempre mas em geral, uma legislação nacional seria aprovada mais rapidamente que um tratado internacional, porque envolve uma negociação internacional a várias fases, a várias fases para se escrever, se concluir, enfim, e se colocar em prática um tratado internacional, então são vários passos que devem ser galgados e são vários países com vários interesses muito diversos. Não é impossível, mas é um pouco mais trabalhoso e isso demanda tempo. E tempo não é o que muitos refugiados ambientais têm, justamente porque eles moram em locais em que há possibilidade do país não ter mais condições de prover-lhes uma, enfim, a vida do dia a dia, condições de vida para essa pessoa e para a sua família. Então, o tratado internacional é extremamente interessante, extremamente desejável, mas a sua elaboração e a sua colocada em prática ou colocar em prática demora bastante, em geral, quando não há consenso entre os países. E se o tema migratório já não é um tema de consenso atualmente entre os países do mundo, imagine então o caso dos refugiados ambientais que mal são reconhecidos pelos países. então há uma dificuldade muito maior de se tratar no âmbito global do tema dos refugiados ambientais. Mas insisto, tratado internacional e global seria a melhor via em geral para os refugiados ambientais, apesar da sua demora. A legislação nacional, por outro lado, ela tende a demorar menos, em geral demora menos, mas depende também do sistema legislativo de cada país. Ela demora menos porque o país pode, dentro, enfim, da sua própria concepção de migração, da sua reforma de legislação migratória, nós agora estamos em um processo de reforma de legislação migratória, ele pode colocar, dentro do seu trâmite legislativo, ele pode colocar o tema dos refugiados ambientais, reconhecendo esse grupo de pessoas e melhor ainda, protegendo essas pessoas internamente ao Estado. Então, é ideal que exista legislação nacional também sobre refugiados ambientais, tratado internacional global e uma legislação interna para se dar maior visibilidade ao tema e prática ao tema da proteção internacional dos refugiados ambientais. Uma outra via de proteção dos refugiados ambientais seria puxando um pouco do Instituto de Refúgio a proteção complementar que foi o que foi utilizado no caso dos haitianos no Brasil. O estudo da proteção complementar pode ser uma outra via de proteção dos refugiados ambientais. Ele é emprestado do direito internacional dos refugiados e ele é uma forma de se proteger pessoas que não estariam dentro da perspectiva da Convenção de 51 sobre estatutos refugiados. Esse caso foi utilizado na situação dos haitianos no Brasil que foi objeto da nossa aula número 3. Além dessa outra forma uma quarta forma seria da assistência humanitária. Muitas ONGs internacionais muitas agências internacionais que tratam de desastres ambientais de situações humanitárias ajuda humanitária tem prestado assistência para pessoas em situação de conflito e desastres ambientais. Então essa via da assistência humanitária também poderia ser uma forma de proteção dos refugiados ambientais no direito internacional justamente porque nós já temos alguns tratados internacionais que dizem respeito à proteção humanitária. Tratados e mais normas de soft law. Uma outra forma bastante interessante e que já foi utilizada algumas vezes é da judicialização do refúgio ambiental. A judicialização é um tema também abordado anteriormente das nossas aulas ele consiste em se levar para os tribunais aquele tema enfim qualquer tema que seja necessário principalmente nessa questão de refugiado ambiental que é um tema ainda pouco explorado pelos tribunais então na judicialização se leva o tema aos tribunais para ser decidido pelos tribunais nacionais ou internacionais mas por enquanto nós só temos três casos que foram julgados sobre refugiados ambientais na Oceania dois casos na Austrália e um na Nova Zelândia justamente porque eles têm um fluxo grande de refugiados ambientais de pessoas que migram por questões ambientais provenientes das pequenas ilhas ali do Pacífico e do Oceano Índico e nenhum desses casos teve sucesso justamente porque o argumento utilizado pela parte foi de que ele deveria ter ele e a família as pessoas deveriam ter proteção com base na convenção da ONU sobre estatutos refugiados ora se a convenção da ONU sobre estatutos refugiados diz no seu artigo primeiro cinco situações em que a pessoa poderá ser considerada refugiada com fundado temor de perseguição e a causa ambiental não está lá esse argumento jurídico de que a proteção de um refugiado ambiental deveria ser sobre a convenção de 51 tende ao insucesso justamente porque a convenção é bastante clara e o próprio Acnur tem várias diretrizes nesse sentido Acnur enfim e alguns outros órgãos OEA tem alguns e pesquisadores sérios sobre o tema e pessoas que já trabalharam bastante com o tema de refúgio tem artigos enfim e principalmente as diretrizes do Acnur que funciona como norma de soft law que vão dizer que em determinadas situações não se aplica o estatuto dos refugiados para os refugiados ambientais a exceção como mencionei para vocês é se os refugiados ambientais se inserirem em qualquer uma das cinco categorias de refúgio da convenção de 51 então qualquer argumentação judicial que eventualmente surgir para refugiados ambientais não deve se basear tão somente na convenção de 51 e insistir que a pessoa deva ser considerada um refugiado ambiental nos termos da convenção justamente porque essa pessoa é um refugiado não convencional ou não estatutário ele não está previsto no estatuto dos refugiados ou na convenção da ONU sob estatuto dos refugiados ok além disso também o movimento de justiça climática muito judicializado também em vários países iniciado nos Estados Unidos na década de 1950 seria uma possível via de proteção dos refugiados ambientais principalmente aquela categoria que eu mencionei para vocês de refugiados do clima ou refugiados climáticos que poderiam ser então protegidos pela justiça climática há várias ações nos Estados Unidos de justiça climática que envolvem grupos minoritários Estados Unidos e também Canadá mas principalmente Estados Unidos que envolvem grupos minoritários que foram forçados a se deslocar por questões ambientais são grupos que vivem nas regiões mais frias por exemplo várias delas que vivem no Alasca foram forçosamente trazidas para os grandes centros urbanos porque elas não podiam mais viver no seu local de origem então eles perdem seus hábitos culturais perdem até seus hábitos linguísticos e muitas dessas pessoas passam gerações e gerações daquele conhecimento trazido pelas gerações de viver apenas naquele local e com subsistência daquele local quando essas pessoas são levadas e ainda forçosamente que eu digo não a forçada em que o migrante escolhe mas nesse caso em alguns dois casos principalmente nos Estados Unidos foi o governo retirou essas pessoas e literalmente as levou para os grandes centros urbanos vocês imaginam o que acontece com essas pessoas elas deixam de ter as suas tradições elas enfim se vivem da caça da pesca não tem em geral essa enfim essa essa cultura essa experiência essa forma de expressão essa forma de subsistência nesses centros urbanos então isso tende a vários outros problemas e sendo uma delas a favelização essas pessoas acabam tendo vários problemas e vários direitos violados além mesmo de terem sido retiradas a força da sua terra ok mas enquanto isso outras sociedades ainda vivem sob o medo de deixarem desistir ou seus seus locais de origem deixarem de prover as suas necessidades básicas então por isso o movimento de justiça climática continua e tem sido cada vez mais forte até alguns países tem intenção de entrar com o contencioso na corte internacional de justiça contra os estados que causaram que potencialmente causaram a mudança e variabilidade climáticas porque os estados que menos causaram e eu digo isso do ponto de vista das pequenas ilhas principalmente as ilhas do Pacífico e do Oceano Índico elas são as que mais sofrem com as migrações ambientalmente forçadas além da justiça climática também uma outra via de proteção e a última via de proteção seria da responsabilidade compartilhada que já é utilizada em algumas áreas do direito e também entre elas no direito internacional então a responsabilidade compartilhada ou burden sharing poderia ser utilizada na questão dos refugiados ambientais já é utilizado em alguma medida para os refugiados convencionais é utilizado em algumas questões relativas a meio ambiente a desastres ambientais enfim então há uma série de possibilidades de se proteger os refugiados ambientais mas qual a grande dificuldade desse tema primeiro a falta de reconhecimento jurídico se não há reconhecimento jurídico não há proteção específica uma outra dificuldade é justamente a falta de diálogo internacional nos foras internacionais quando as conferências das partes da convenção de mudanças climáticas que ocorre todo ano se reúne vários países afetados pelas mudanças climáticas e cuja população tem migrado ou deve migrar mais por motivos ambientais ficam isolados em algumas salas discutindo e pleiteando sempre as mesmas coisas elas sempre pleiteiam responsabilidade dos outros estados algum mecanismo de compensação enfim mas muitas vezes não são levadas a sério e por conta disso é que é importante o documento final da COP21 a conferência de Paris do ano passado de dezembro de 2015 ter mencionado no seu preâmbulo a existência de uma correlação entre migração e perdão entre mudança climática mudança e variabilidade climática e migração humana então esse é apenas um reconhecimento mas esse reconhecimento já traz um caráter de preocupação então foi a primeira vez que num documento da COP veio essa preocupação e essa preocupação pode levar a outras discussões enfim a outras negociações para proteger os refugiados ambientais além disso a solidariedade crescente no direito internacional principalmente na forma de ação humanitária pós desastres ambientais como mencionei para vocês no início quando há um desastre de início rápido os organismos internacionais os países as pessoas respondem com mais rapidez os mantimentos chegam mais rapidamente enfim ajuda humanitária chega mais rapidamente o que não acontece nos movimentos nas alterações ambientais de início lento então é muito comum se ver na prática que aquelas alterações ambientais de início lento não tem a mesma assistência humanitária a mesma solidariedade internacional que ocorre no caso das mudanças de início rápido outra questão bastante importante a ser discutida em refugiados ambientais é a falta de uma governança que cuide desse tema uma governança formada no caso pelas normas pela existência de normas pelas instituições no caso os organismos internacionais e princípios nos princípios nós podemos utilizar os princípios gerais do direito internacional dos direitos humanos enfim em geral da proteção internacional da pessoa humana que caibam em refugiados ambientais eu defendo que por exemplo o princípio do non-refulmant seja aplicável aos refugiados ambientais aqueles que especificamente não podem voltar a sua o seu habitar de origem a sua casa de origem a seu país de origem a região de origem por quê? porque em geral se eles não podem voltar é porque aquele local está bastante comprometido para a vida humana no caso de ilhas no caso de regiões costeiras 80% da população mundial vive em regiões costeiras e a degradação das regiões costeiras é muito grande então se essas pessoas têm que migrar sair das regiões costeiras cada vez mais elas vão para outros locais centros urbanos enfim e nesse sentido é importante que haja uma proteção específica para essas pessoas que essas pessoas sejam ouvidas na arena internacional dentro da governança então os princípios como mencionei podem ser utilizados todos os princípios gerais o non reformant como sendo para pessoas que não podem voltar para o seu local de origem justamente porque o meio ambiente não permite agora também no tema das normas eu já mencionei a falta de um instrumento global específico sobre refugiados ambientais mas também um outro tema a reformação das instituições das agências internacionais que podem ajudar os refugiados ambientais principalmente diante de um desastre ambiental de início rápido entre elas nós temos a estratégia da ONU para redução do risco de desastres que geralmente é utilizada como uma forma de políticas e treinamentos para a população local para prevenção e mitigação de desastres ambientais o escritório da ONU para coordenação de assuntos humanitários essa sim ela faz assistência humanitária em loco o fundo central de resposta de emergência da ONU também que provê todos os recursos financeiros necessários para se ajudar os refugiados ambientais e o próprio IPCC o painel intergovernamental para mudanças climáticas também pode ser um aliado a um organismo internacional aliado e agora que reconhece pelo menos a ligação entre mudança climática e meio ambiente bom há vários outros problemas e desafios políticas de sustentabilidade enfim a falta de sustentabilidade a insustentabilidade global as políticas de redução dos riscos de desastres ambientais são extremamente importantes a adaptação no local de origem a tentativa de adaptação quando ela é possível e também no local de destino todos esses temas eles permeiam muito direito eles justamente porque a questão da adaptação vai trazer como eu havia mencionado a questão de documentação a questão de acesso a serviços públicos enfim a integração na sociedade de uma forma geral que não é fácil principalmente para estrangeiros para pessoas que falam outras línguas que tem outras culturas e que são acostumadas com um determinado local uma determinada morada a complexidade dos movimentos migratórios incluída a questão ambiental ela traz consequências para o direito de todas as formas não só o reconhecimento e a proteção jurídica mas também a questão de se inserir na sociedade de se integrar na sociedade busca de empregos enfim todos os atos normais da vida civil das pessoas de tudo que a pessoa precisa para viver uma vida de qualidade uma vida normal todas essas situações vão implicar em questões jurídicas então não apenas no direito internacional sob a perspectiva de se reconhecer ou não proteger ou não refugiados ambientais mas o direito interno também ele vai ter consequências e ele vai ter não só consequências mas reflexos também desse fluxo migratório e dessa complexidade dos fluxos migratórios de refugiados ambientais no mundo agora vamos a terceira pergunta dos nossos alunos qual a importância de se proteger os refugiados ambientais no direito interno e no direito internacional a importância de se proteger esse grupo de pessoas no direito interno internacional é justamente garantir que todos os seus direitos sejam respeitados especialmente seus direitos humanos nos movimentos migratórios como foi mencionado na aula 1 deste curso há uma vulnerabilidade intrínseca a determinados grupos e a pessoas que estão em situações de lacuna jurídica como no caso dos refugiados ambientais que não são reconhecidos ainda pela grande maioria dos países e são reconhecidos apenas em dois instrumentos regionais então o direito internacional tem um papel grande a cumprir para fazer com que esse reconhecimento exista eventualmente um tratado internacional mesmo que demore seja negociado assinado ratificado e entre em vigor no plano internacional global de preferência justamente para abranger o maior número de pessoas e de países também normas de soft law no direito internacional são interessantes mas a falta de caráter vinculante pode comprometer a proteção dos refugiados ambientais na prática justamente porque é um tema pouco aceito e o tema migratório é bastante polêmico tem sido bastante polêmico nas últimas décadas especialmente nos últimos anos no mundo inteiro para o direito interno é importante proteger os refugiados ambientais no mesmo sentido de garantia de direitos e também nos seus direitos humanos toda pessoa é titular de direitos e garantias e isso deve ocorrer também no caso dos refugiados ambientais por isso um papel fundamental do direito interno nessa situação desse grupo de pessoas então para resumir nessa aula nós tratamos do tema dos refugiados ambientais que são os migrantes forçados por quaisquer motivos ambientais eles são geralmente chamados de migrantes ambientais migrantes ambientalmente forçados ou até deslocados ambientais mas o que importa é buscar uma solução jurídica para eles eles não tem proteção jurídica no direito internacional global hoje tem proteção jurídica específica em tratados regionais e também legislações nacionais há formas de se proteger o refugiado ambiental por meio de hard law por meio de soft law normas vinculantes ou não vinculantes respectivamente e também por meio de práticas políticas que busquem a proteção dessas pessoas o direito interno e o direito internacional tem um papel grande a desempenhar para primeiro reconhecer essas pessoas como uma categoria de migrantes a partir desse momento garantir a eles direitos específicos diante da sua vulnerabilidade socioambiental e as vulnerabilidades dos grupos específicos e em terceiro lugar para fazer com que todos os direitos humanos e todos os direitos amplamente falando desse grupo de pessoas seja reconhecido bom nosso curso chega ao final e eu gostaria de agradecer a todas e a todos pela audiência desta semana e encontro vocês no Saber Direito Responde para esclarecer quaisquer dúvidas ou perguntas que surgiram ao longo do curso muito obrigada ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e Legenda Adriana Zanotto